Já vi o rito na Maragoga 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 O que é isso? Bom, gente, aqui estamos, aqui estamos Vamos por a circunvalação de Santa Maria Vejamos atrás, se vê de noite Este que me passou no está no esquerda, esse carro atrás mesmo Está bem no mesmo lugar Ciccović Econômia, a gente não sabe o que você está fazendo, mas não sabe o que você está fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Asi como... Mano, não é o passo porra? Não, não é. Nero passo porra. Nero passo porra. Não, não é. Põe nunca, mas... 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 Asi... Mas... Ata vai ver que está lenta a lenta da nuvem. A lenta da nuvem, não é? A lenta da nuvem, não é? Não, não é. Não, não. Assim assim... A gente vai vendo aí. A gente vai vendo aí. Então, vamos lá, carganha amanhã E na semana que vem, temos que ir E aí, aqui, para as millões, também E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.